Ali tem os bicos, ó, injeto água, injeto água naqueles copinhos que acabam congelando. Aí, aí passa por aqui o gelo e volta, fecha. Então tá, chave geral. Aqui tem o amostrato da cuba, tem o amostrato do evaporador e timer que faz o ciclo. Aqui tem o evaporador, ó. Desliga por segurança quando se bloquear ou falta arco. O carro 404A. E esse vídeo é a sequência do anterior aqui. Travou o telefone. Ele reutiliza a mesma água sempre, através da bombinha. Bom, o inverno agora tá dando pressão baixa, então ele corta. Agora aqui ele desce os tapos. E o cubo sai, sai assim, maciço. Já enteia assim, hein? E a água lá, ela enche os cantos, durante esse período do defrost ali. Fica jogando água direto. Ela reutiliza a água, mas sofre também água direto, não pode ter muita pressão na ambulação. Esse é o timer. Tem o amostrato, amostrato. E pressostato, esse botimento. Comente a doida. Acho que é isso. E aí, gente. minj. E aí, gente. E aí, gente.